De repente, do riso, fez-se o pranto. De repente, não mais que de repente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Como dizia Vinícius de Moraes em seus versos, soneto de separação, de repente, tudo na vida muda. Assim aconteceu com Valesca Oliveira, uma atleta cheia de saúde, aparentemente feliz. E de repente, tudo se acabou. A morte de Valesca pegou todos de surpresa, pois ela era uma mulher forte, batalhadora, cheia de energia. Mas, de repente, tudo se acabou. A despedida de Valesca deixou amigos, familiares, fãs desconsolados, pois ela era muito querida. Vamos hoje finalizar esta matéria com essa homenagem. A despedida de Valesca. E vou pedir que você deixe uma palavra de conforto para seus pais, amigos, que ficaram muito abalados. Fica aqui nossos sentimentos e muita força para seu pai, sua mãe, seu único irmão. Que eles possam superar essa dor. A ex-jogadora de vôlei, Valesca Oliveira, foi sepultada na manhã deste sábado, 23 do 9, no cemitério Bosque da Esperança, na região norte de BH. O velório começou às 6 horas da manhã e o cortejo saiu por volta das 10 horas. Conforme o pedido da família, as últimas homenagens foram restritas às pessoas próximas à ex-atleta. No momento em que o cortejo começou, Valesca foi saudada por uma salva de palmas e os presentes acompanharam ao som da música Nossa Senhora, tocada por violinos. Entre os presentes estavam muitas amigas e colegas de profissão da campeã olímpica, como Sheila Castro, Fofão, Fabi, Suelen, Maurício Lima, Anderson Rodrigues e tantos outros que fizeram parte de sua carreira profissional. Infelizmente, Ricardo Alexandre Mendes, marido da ex-atleta, não esteve no funeral. Informações dão conta de que ele sequer apareceu para reconhecer o corpo. Ele estaria fora da cidade. Segundo informações no site UOL, Ricardo Mendes, o marido de Valesca, não fez o processo de reconhecimento do corpo da esposa. Além disso, ainda de acordo com o site, ele deixou as roupas da atleta na portaria do prédio para que a funerária recolhesse e fizesse a preparação para o velório. Pode ser que o marido tenha ficado abalado com a situação e assim não quisera ver o corpo da esposa. Em depoimento à polícia, Ricardo revelou que eles estavam com problemas há alguns anos e que havia pedido o divórcio. Ricardo destacou também que Valesca havia enviado uma mensagem para ele sobre o relacionamento minutos antes de cair do prédio. Segundo Ricardo, o casamento foi se desgastando por diversos problemas por ela ser compulsiva por compras e ter gastado boa parte do dinheiro que eles conseguiram durante os anos de relação, afirmou o marido. O corretor de imóveis contou às autoridades que estava no apartamento onde moravam juntos quando ficou sabendo da morte da esposa por meio de funcionários do prédio. Ele disse que foi trabalhar de manhã e retornou à residência por volta das 17h30. A morte da atleta teria ocorrido às 18h09, segundo o boletim de ocorrência. Uma câmara de segurança registrou o momento em que Valesca entrou na área de lazer sozinha às 16h50. Após a queda, uma unidade de resgate tentou reanimar a vítima, mas foi constatado o óbito no local. A ex-jogadora faleceu na noite de quinta-feira, 21h09, em São Paulo. A causa da morte foi uma queda do 17º andar do prédio onde morava no bairro Bela Vista. Pela polícia civil, a morte é tratada como suspeita e está sob investigação com possibilidade dela ter tirado a própria vida. Segundo o boletim de ocorrência, Valesca deixou uma carta supostamente de despedida. Um porta-voz da família falou à reportagem que ninguém teve acesso ao conteúdo da carta que está sob custódia da Polícia Civil de São Paulo. Durante o velório, o pai da medalhista, Geraldo Vieira de Oliveira, expressou sua dor em conversa com o site UOL. O coração da gente fica despencado, um pai enterrando uma filha. Vai ser difícil esquecer. Fico olhando aqui as fotos e não consigo acreditar que isso aconteceu. Toda vez que olhar para uma foto dela, tenho certeza que vou chorar, disse ele ao portal. Maria Aparecida, mãe da ex-atleta, afirmou que não percebeu nenhum comportamento diferente na filha e enfatizou que ela estava serena. Estávamos em São Paulo no aniversário do meu outro filho. Ela estava com o marido Ricardo, estávamos todos juntos em família. Minha filha estava alegre, serena, tranquila. Não entendo o que aconteceu. Vou sentir muita falta, filha amada, muito querida. A gente vai ter que superar. Vai ser muito difícil. Desabafou a mãe de Valesca. Valesca era apaixonada por Ricardo e não aceitava o fim do relacionamento. E por causa disso, teria tirado a vida pulando da área de lazer do prédio. Vou pedir que você deixe uma palavra de conforto para os familiares, pai, mãe e seu único irmão. Uma palavra de apoio para amigos e fãs. Dessa que ajudou o Brasil a se consagrar campeão olímpico. Se você estiver passando por algum problema em sua vida, não faça nada de errado. Procure ajuda de familiares, um profissional de saúde, um psicólogo, pois tudo vai passar e você vai superar. Você tem grande importância não só para seus familiares, quanto para o mundo, pois somos todos energia. Fica aqui nossa homenagem. Vamos encerrar com um poema de Vinícius de Moraes. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente, do riso se fez o pranto. Até o próximo, fica aqui nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs. Deixe aí também, uma palavra de apoio para os familiares. Até o próximo, você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri